cura o movimento é preciso o movimento é preciso e agora vamos começar devagarinho até em baixo em baixo e embaixo devagarinho até em cima em cima em cima em cima ah cansei de cantar essa música aleluia agora tem um momento que eu vou perguntar pra ela meu amor se a dança da manífera ela tocou e os marmães dançando é bomba tudo que a rádio já toca bomba e na boate já não rola bomba toda a galera já dançava por isso pega na cintura e acaba e acaba e acaba e acaba e acaba cantar outra puta vamos ver o que tem na minha pasta LOL aqui eu vou perguntar pra ela meu amor cantar marrom bombom cantar marrom bombom marrom bombom marrom bombom vai peraí vou colocar marrom bombom na hora de cantar marrom bombom os morenos marrom bombom a gente tem tudo pra dar certo é sucesso fica comigo é sucesso é sucesso é sucesso é sucesso fica comigo na beira da praia de frente pro mar fica comigo menina é gostoso demais te amar é sucesso é sucesso Bigfoot